O governador do Amazonas, Wilson Lima, cobrou novamente do governo federal ações de combate às queimadas para o enfrentamento da estiagem deste ano, durante a agenda em Brasília. Tive uma conversa rápida com o presidente do BNDES, que é o Aloysio Mercadante, para agilizar um processo da liberação de um recurso na ordem de 45 milhões de reais, para ampliar as brigadas ou para montar brigadas nos 21 municípios que representam 95% do desmatamento e da queimada. Tudo que tem acontecido no estado do Amazonas com relação à descida dos rios tem nos preocupado. Lá em Tabatinga, a gente já enfrenta uma situação de anormalidade, indicando que nós teremos uma situação mais severa que a do ano passado. Na primeira quinzena de maio deste ano, o governador anunciou a emissão de licenças ambientais para a dragagem em quatro trechos do rio Amazonas. E agora, o DENIT deve lançar uma licitação para a liberação da dragagem. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Portal M1, informação com qualidade.